Este é o Sab, ou a gente pode chamar de Sabo. É um dos novos personagens que vieram na update de One Piece. E hoje eu finalmente irei evoluí-lo, tá certo? Chegou o grande momento da gente finalmente dar um sentido pra vida desse carinha aqui e ver se ele realmente tem um potencial ou não. Bom, primeiramente já vamos usar ele aqui pra dar uma melhorada, porque, mano, vocês podem ver que aqui tá o puro golpe. Ah, mais ou menos, ok? Isso já é bom, porque obviamente a gente vai evoluir ele. E automaticamente ele pode melhorar muito. Então já vamos colocar aqui, vamos custar 40 maçãs, 12 estrelas, mano. Não sei se tá ligado. É caro? É, fazer o quê? Faz parte. Bom, vamos lá. Vamos clicar em evoluir o homem aqui. E ó, ele já tá... Ele tem dois canos? Sabo, aonde você tá segurando esse outro cano? Ah, tá explicado, ó. Ele tá com o cano nas costas, pô. Óbvio. Bom, mas a gente tá aqui com o nosso querido Sabo e, cara, ele já tá Fire and Flames, né, mano? Deixa eu ativar aqui os efeitos pra gente ver o incrível ataque dele. E, mano, a gente evoluiu ele, querendo ou não, ele tá mais forte. Bom, tem que lembrar que eu tô com a Osh, né, mano? Eu e ela somos inseparáveis agora. Sempre vai ter ela no meu time, porque ela é extraordinária, cara. Tipo, eu consigo upar os personagens muito mais rápido, me economiza muito dinheiro, aumenta o dano. Mano, não tenho nem o que falar, então depois a gente mostra sobre o Sabo, né, porque eu vou upar ele com desconto. Então, 1.200, 1.600, ali ele vai pra... O cooldown dele continua a mesma coisa, o range aumenta um pouco, o dano aumenta, ok. Agora ele já ganhou o primeiro ataque, que seria o Dragon Claw. Vai pra 10.240 de dano. O cooldown diminuiu um pouquinho e o range aumenta. Isso é bom pra gente? Vamos dar uma olhada aqui pra ver como ele se sai com esse ataque. Ah, é aquele que ele vai até em direção do inimigo, bate no chão e vem essa labareda. O que é legal é que, se a gente for dar uma olhada aqui... Pera aí, deixa ele atacar. Cadê o ataque, menino? Ah, aqui, ó. Ele deixa os inimigos pegando fogo. Então ele tem esse efeito de burning, que é bem legal, tá certo? Vamos dar mais uma olhada nele aqui. O range vai aumentar, né, no caso. O cooldown não vai aumentar nada. O dano também vai aumentar. Cara, ele não mexe nesse cooldown nunca, mano. Vai ser sempre a mesma coisa. O dano aumentou e agora ele pega o rei dragão de chamas. Eu não sei se essa é a última habilidade. O cooldown diminuiu mais um pouquinho, o que é legal. O range aumenta. Eu quero ver se o ataque dele vai mudar. Tipo assim, se vai mudar o range, se vai aumentar mais alguma coisinha ali. E aumentou, aparentemente, o círculo. E... Ah, caramba. Ele dispara, tipo, uma labareda de fogo que vai até em direção lá. Ó. E o negócio... Ó, pô. Na moral, poderia ser um ataque, tipo, em cone, né? Ó. Muito da hora. Da hora mesmo. Tá. 6.400 no próximo upgrade. Será que ele ainda... Eu acho que ele não vai ter mais nenhum ataque, não. 7.600. É, é só isso mesmo. O range não... O cooldown não aumenta entre as habilidades. O range aumenta bastante. Tipo, ele tem 40 de range. Isso é legal. E 44 mil de damage. É aí que a gente começa a se perguntar se ele realmente é tão interessante assim, né? O Sabo, ele é um personagem terrestre, né? Ele tá no meta aqui na wiki do Anime Adventures. E lembrando que ele não tá level 100, tá? Ele tá longe disso. Ele tá level 61. Então, por isso que a gente vai sentir um pouco dessa diferença no damage. Aqui na wiki fala que no level 100 ele dá 80 de dano, mais um plus, né? De 32 mil de burn, né? Que é o ataque que ele pega. Porque é isso que ele faz. Ele dá burn ali e é isso aí. Então, ele tem um total de 4 hits aí. Totalizando, se a gente for somar, daria aí uns 112 mil. Eu já fiz até um vídeo do Itachi, cara. Considerando, eu acho que o Itachi é bem mais interessante do que ele, tá? A questão maior do Sabo é que, por exemplo, que é aí que a gente pega. Porque, tipo assim, o Itachi a gente consegue colocar 3 e o Sabo a gente consegue colocar 5. Ou seja, se a gente pensar aí que talvez o Itachi, mais ou menos, lá eu acho que eu tinha feito a conta. Ele dava 184 mil, mais ou menos, né? Que eu lembro. Ele dá 552 de damage. Agora, se aqui for 112 vezes 5, praticamente vai dar o mesmo dano. A questão é que a chama do Sabo é menor, né? Tem a questão do DPS, que aí eu já... Não, aí a gente tem que fazer um cálculo matemático remanescente aqui pra ver, tipo, qual dos dois pelo menos vale a pena. Isso que eu tô olhando, obviamente, é uma característica, tipo, olhando do level 100, sem contar com outras coisas. Porque o Itachi, aparentemente, ele fica mais OP quando a gente coloca um outro item. Enfim, eu fiz um vídeo mais falando sobre Itachi. Então, dá uma olhada, né? O... O Itachi, vou considerar sem o item, né? Porque daí o Itachi... Porque senão, é, melhor... Pera, deixa eu ver aqui. 63, que é o dano que tá falando aqui, vezes 3. 189. Vezes 3. Dá 567 mil de dano. Sendo que o Sabo sem o item, né? Porque eu não sei se essa relíquia... Porque existe o Mangekyou Relique, né? Essa relíquia, ela pode dar mais dano. Vamos ver aqui se essa relíquia, ela só funciona... Ó, aí que é interessante. O Mangekyou... É... A duração do fogo é dobrada. Ou seja, pode ser... É, é que é... O que que acontece? O Sa... O... O Itachi dá muito mais dano, porque o legal do Itachi é que, basicamente, o fogo dele demora mais do que o do Sabo. Ou seja, o Mangekyou age mais, então o item acaba agindo legal. Mas, se a gente pensar que ele aumenta 5% do fogo... Tipo, a gente pensar que aumenta 5%, é... Aí o Itachi é bem melhor, consideravelmente. Bom, de qualquer maneira, a gente consegue colocar 5 Sabos. Ainda não sei se é uma opção, né? Aí, particularmente, seguindo essa lógica, eu acho que eu prefiro o Itachi. Acho, né? Mas a gente também tem que levar algumas em considerações, né? Que o Sabo, ele custa 40 mil pra gente colocar ele. Mas são 5. O Itachi a gente precisa de mais ou menos 90. Ou seja, a gente precisa aí de 270 mil. E pra colocar 5 Sabo, a gente basicamente precisa de 200. É bem mais barato. Então, assim... O Range é maior. Eu acho que no Dali-Dali vão ficar mais ou menos ali parecidos, né? Acho que vai ficar na mesma. Então, assim... Essa é a questão principal do Sabo. O último update dele custa 9.500. Então, né? Só pra relembrar os casos aqui. Vamos colocar o Sabo aqui. Ó. Vamos... Vamos colocar aqui em... Pra gente ver certinho porque eu tô com a Osh, né? Pra colocar ele é 1.200. Esse primeiro upgrade, 1.500. Esse segundo aqui, 2.000. Esse, 3.000. Esse aqui agora, 4.200. Esse aqui seria 5.000. 6.500. 8.000. E o último, que seria 9.500. Tá certo? Então é isso. Esse é o Sabo. Eu... Acho... Eu não sei. O que eu gostei. Comentem aí, mano. Vocês acham que é melhor o Itachi com o Mangekyou, né? A Relíquia. Ou o Sabo com o Mangekyou? A Relíquia. Tchau. Tchau. Amém.